Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal JJ88, que é Jaysson Moraes. Pessoal, estou no Rio Azul, Rio do Campo, no Alto Vale do Itajaí, onde a gente vai conversar aqui com uma senhora muito especial aqui. Ela mora sozinha, ela é viúva, ela vai dar uma aula de vida para nós, pelo que eu vi. Bom dia! Bom dia! Como é que é o nome da senhora? Terezinha Canibeli. Dona Terezinha, muito prazer em conhecê-la, viu? Se a senhora falasse para nós aonde que nós temos aqui, como é que é o nome dessa localidade, por que que é o nome dessa localidade, Dona Terezinha? Ah, é Rio Azul, Tifa e Antabranca. Que na época que fizeram a luz ali, que botaram a luz e instalaram ali, daí tinha que ter uma, não tinha, uma Tifa e a Panta Branca. O que que é Tifa? Tifa é uma estrada que vai uns 7, 8 quilômetros para lá, então era Tifa, né? Que nem na cidade é rua e coisa, né? Aham, para vocês é Tifa. Sim, e ficou sempre, desde que eu me conheço de gente, aqui era ali o Azul Rio do Campo, né? Contem um pouco para nós a sua história de vida, ela está ligada a esse pedaço de terra aqui, né? Sim. A senhora viveu a vida inteira aqui? Sim, até os 23 anos aí, ali na localidade, logo para lá. É o meu, meu pai morava ali, né? Aham. Daí eu casei e vim morar aqui e daqui nunca saí, já tem uns 40 anos que eu estou aqui. 40 anos. Como é que era o nome do marido da senhora? É José Belli. José Belli. Contem um pouco como é que foi essa união, como é que vocês construíram aqui, como é que era isso aqui quando vocês chegaram aqui? Quando nós chegamos aqui também era todo um mato, né? Só tinha umas árvores por aí, o meu sogro morava lá e nós moramos 5 anos com ele lá, naquele morinho. Ah. Lá naquele morinho que lá vivemos junto com ele, porque não tinha condições de fazer uma casa. Aham. Morar junto. Daí a gente morou junto, depois fizemos essa casa. Eu posso olhar para lá? Pode, a senhora fica à vontade. Olha. Já foi feito um pedaço dessa casa ali na época, quando eu tinha o Marcos, o meu primeiro filho. Depois a segunda menina, que tem 40 anos, nasceu ali. E fomos emendando, emendando um pouco de um dinheirinho de fumo, de arroz, de milho, de coisas que a gente vendia, mas olha. Meu Deus, sofri tanto desde 6 anos de casado com esse meu marido, depressão caía. Eles diziam que era depressão, não sei. Ele queria se matar desde novo. Tinha anos que ele ficava no fundo da cama, tinha que tratar na boca. Depois, quando ele ficava solerado, ele tomava 15, 18 comprimidos. Até que, meu Deus, depois ele estava tomando 18 comprimidos para ele não se matar. De tão triste, que doença triste, né? Mas eu era feliz. Feliz, que eu tinha dois filhos. Como é que eu aguentava tudo? Porque naquele tempo eu tinha força para tudo. Trabalhava de noite em casa, de dia na roça. Chegava em casa, tratava ele, cuidava dele. E tudo assim. E fomos indo, fazendo. Era só de aranha, de caro. Depois, comprei... O que é que é a aranha? A aranha é aquela xarete lá, de um cavalo só, assim. Coisa mais linda, que eu gostava. Nós botava eu e meu marido e os dois filhinhos, ia passear para a área do campo, mas eu gostava mais do que fosse de caroche. Sim, depois caroça. Depois, um fusca velho, que a gente ia, caía pedaço, moria na estrada. Depois, comprei um carro melhor e ainda a mãe abençoada, que tem 97 anos. Ela perde os Ferrari ali. A sua mãe? A minha mãe. Vai vir aqui a mãe. Mas é para durar, né? De 97 anos, ainda ela me ajudou, porque o Zeca sempre doente, ela me ajudou a comprar uma ordenha, daí fui tirando, olhei só do leite que eu vivi para comprar remédio para o meu marido e criar os filhos, porque eu não morei de pôr. Nossa. Eu queria que nós podemos dar uma caminhada aí, né? Sim. Vamos dar uma caminhada aqui por baixo? Vamos fazer uma volta aqui? E aí a senhora vai me... Mas eu estou gostando dessa história. Ô, Bruna! Ô, Bruna! Escute, e... E as ovelhas? É, e a senhora vive... A senhora, vocês viveram mais da roça, né? Só da roça, não. Eu queria quebrar... Eu posso falar, será? Pode, fica à vontade. Conta tudo. Pode me contar tudo. Eu tinha um freezer grande, e daí eu não era velho. Ele queimou tudo na frente, eu sei que precisaram trocar tudo. Eu vendi para 200 reais de galinha, aquela vez eu vendi 30, 40 galinhas, pagar só com as galinhas, porque não tinham dinheiro. É assim mesmo, eu era feliz. Vendia porco, comprava remédio, o meu marido, tudo isso. Saudade do meu pai. Ele é 28 anos, meu pai me ensinou muito. Me ensinou até o andar de cavalo, amassar cavalo. E não me arrependo, que ele me ensinou tanta coisa, boa tanta coisa. Você adomava também? Não, o pai fazia aí, de acabar, tu acorrei na raia, na raia. Daí um dia o meu padrinho, era um venim, que ele diria do campo, primo, ele disse, compadre, se tu deixar a tua filha, a minha filhada andar na raia de novo, nós não seríamos mais compadre. Porque eu fui para a garupa do cavalo, a primeira vez fui na raia, só para passear os cavalos. Não mesmo correr o dia, tu entende como é que é correr o dia? Sim, eu entendo. Tá, aí quando o padrinho, o pai disse, se segura. Mas o cavalo arrancou tão, eu fiquei, eu não caí mesmo, fiquei só porque eu era cavaleira mesmo. É, assim ó, e depois da minha vida, meu marido sempre só doente, só doente, só tristeza, mas eu era feliz, porque eu tinha dois filhos e estou feliz, estou feliz ainda hoje. Pois é, eu vejo que a senhora tinha tudo, tudo para reclamar, mas não, né? Tudo para reclamar, mas ainda uma vez, eu sei que até o meu irmão lá da Imaza disse assim, meu Deus, minha irmã, que é a outra, para reclamar, eu disse, olha, quem tem que reclamar é a Terezinha, não é tu, né? Porque ela disse, não, eu não reclamava, eu era feliz, eu tinha uma força, mas Deus me deu tanta da força, 28 anos de doença, meu Deus. Escuta, e a doença do seu marido, do seu bele, a senhora acha que vem do quê? Ah, os médicos diziam que se era de alguma coisa assim, às vezes era de uma coisa antiga atrás, porque ele tinha um vidão, nós era cinco anos, moremos com a sogra e o sogro lá, depois viemos para cá, seis anos e meio, nós tínhamos dois filhos aí, quando a filha nasceu, de dois, três meses, ele começou, e ela tem 40 anos já, 40 anos, faz 13 anos que faleceu, né? E daí, de barbe, eu digo, tem alguém que sabe de dar essa depressão, porque tem muita dívida ou alguma coisa, né? Ah, sim, sim. Não, eu digo que ele era bebida boa. Ele era depressivo, dívida boa. Sim, porque a dona, a mãe dele não deixava nem ele trabalhar, quem ia de estocatéria com o meu sogro, tudo esses terrenos, era eu, porque eu era, eu era demais aquele tempo, né? Tinha hoje, e daí, não, Zetinha, tá doentinho, ele deixa ele em casa, ele ia amansar boi, e ir pra cá, e pra lá, e daí, e eu quis ajudar o meu sogro, meu sogro meio louco, era só eu que tinha de estocatéria com ele, e assim, não, porque ficou doente do trabalho. Sim, eu acho, porque ele, quando ele começou, tinha vizinhança ali, lá, e ele começou a tomar chimarão, levantar, assim, perder sono, ele ia quatro horas, vou ali no vizinho, ficava lá tomando chimarão, veio de vir me ajudar na roça, chegava dez, onze horas da manhã, comia, já queria, daí ia me ajudar a fazer alguma coisinha, de tarde saía de novo, vinha meia-noite, chimarão, eu tenho um trauma do chimarão. A senhora não tem chimarão em casa? Eu não tenho, Deus me livre, é por causa que eu, se eu tomar uma cu e duas, eu começo a tremer, né, e daí eu tinha aquele trauma que o Zeca tomou muito chimarão, mas veja, não, é que nem os médicos, não sabe o que era, meu Deus. Uma vida bem dedicada, né, e daí depois, depois que a senhora, que a senhora. Eu fiquei de uva. Daí o que a senhora fez, me conte. Ah, mas eu digo, eu não quero casar, eu quero fazer carteira de motorista, nós tinha já um carinho velho, né, daí eu já comprei outro, que daí a gente vendeu, aquele pedaço de terra sobrou um pouco na herança, foi dado um pouquinho cada um, o meu filho ganhou 30, a outra ganhou 20, e eu fiquei com 20, mas pra pagar tudo, as panerárias e coisaradas, mas daí eu tinha o meu caro de umas novilhas, e o mais, não sei quantos, foi 14 milho, o caro velho, e eu tinha uma novilha ali, e já comprei um caro melhor, né, aquele um no 2008. Tirou a carteira. Aham, daí tirei carteira, fiz curso de ministro, e feliz, felicíssimo. Peraí, fez curso de ministro? De ministro. A senhora tinha sonho de ser ministro na igreja? Sempre, mas cada vez que era agosto, setembro, ele podia estar bom, porque às vezes ele gritava dia e noite, mas se tinha uma coisa lá na cozinha, que nós falávamos baixinho, ele escutava, e eu falava com o filho de agora, eu vou fazer carteira, vou fazer curso de ministro. Meu Deus, ele começava, gente do céu e Tereza do céu, mal feito, e vou se matar, e vou se matar, naqueles meses mesmo, pra mim não ir, né? Eu pensava no outro ano de novo, né? Daí eu digo, não, mas um dia, se Deus quiser, Deus tá me deixando eu vivo aqui ainda, né? Que coisa boa. Sim, tomara que eu viva mais os anos, né? Quantos anos a senhora tá já? 70. 70. Sim, mas daí agora, eu disse, a minha mãe tem 97, mas eu se chegar a 80 já é bom, né? Não, mas olha, eu quero encontrar a senhora com 90 e pouco, se Deus quiser. Ai, que benção, obrigada. Não, se é pra gente viver que pode andar. Mas a senhora se sente bem, né? Sim. Se sente bem, né? Deu uma fraqueza, uma tristeza, sabe, não sair mais de casa, né? Porque eu gosto muito de dançar, gosto de ir na igreja. Muito mais na igreja. Tá, pois é, mas tem o baile? Não, é quinta-feira, nas quinta-feiras à tarde, não gosto de baile, não gosto de baile, só de, assim, de dança, né, de idoso. Ah, tá, é o encontro dos idosos que vai pra dançar. Encontro pra dançar, não, não, de baile eu não vou, não. Ah, tá, entendi. Não gosto de ir, não gosto. Entendi. Então, o que a senhora resuma pra nós, o que a senhora sente desse lugar aqui? Um amor e tanto, meu Deus. Quanto, quanto que é a área de terra aqui? É, agora, eu não sei, eu acho que deve ter umas oito. Oito arqueiro? É, oito arqueiro, mas antes era vinte e três, daí a gente foi vendido, né? Ah, tá. Das heranças, aí, foi vendido esses pinheirados ali, plantaram ali, e daí... Depois que seu marido faleceu, nunca. Sim. A gente, ó, a gente já viu ovelha, né? Tinha as ovelhas ali que a gente mostrou atrás. Verdade. O meu filho tinha quarenta ovelhas, depois do oito, ele ficou só com dez. E eu, a minha vaca lá, ó, eu faço o filho todo dia. Tem a vaquinha lá. As minhas galinhas. A gente viu, tinha uma galinha de pinto por aqui, assim, ó, caminhando aqui agora há pouco. Verdade. Não é muito, porque o meu livro é muito caro agora, né? Muito caro, daí não dá lucro. Daí eu disse, agora eu fui vendendo, matando, hoje já vem a gente, já... Vão comer umas três, quatro galinhas pretas, e daí eu quero pouca. Dá pra ovo, eu ainda dou ovo pros filhos, pra ele, tudo, né? Só com gasto, assim. Enquanto tem um franguinho novo pra matar, é muito bom, eu não quero acabar, né? Imagina? Não, não dá, né? Não dá, né? Não dá, não dá. Cidade, a senhora não gosta? Não gosto de cidade, mas é que eu adoro esse sítio, quando é pra passear no meio dos matos, eu tô feliz, mas ir pra cidade, eu sou assim. E quando eu quero peixe, eu vim aqui pescar. Ah, a senhora pesca? Ah, sim. Que peixe que tem aqui? Ah, tem aqueles... Foi a senhora que fez esse açude aqui, no caso? Ah, faz anos, claro, eu não sei se era do tempo do Zeca, do Marcos. Uhum. Uhum. E ali, ali é que eu tomo banho três meses, nadando pra circulação das minhas pernas, das que eu preciso, aí eu paro até de tomar todos os remédios de varífero. Ah, pai. E me taca ali, ó. Aqui é fundo, bem no meio daí. A senhora nada? Eu nado. Aqui a minha família são os montes, a minha filha não nada, a minha nora e o filho nada. E daí, então, eu vou daqui, ó. Eu vou daqui pra lá embaixo. Aí eu tanto. 100 metros, pessoal, dá mais ou menos de nada. Mas eu era, tava tão fraca, quando chegou o tubo passado ali, eu nadava, eu nado onde que eu posso botar de ponta de pé, água aqui, né? Ah, tá. Porque se não me afogo, daí agora não, agora eu tô indo até na metade e até lá. Agora acabou, né? Agora esfriou, agora não vou mais. É, não vou mais. Mas que legal. Não, Ida, mas tem, você veja bem, uma água pura, né? Sim, aham. Água é pura. É limpa, porque lá não tem peixe, aqui, Deus me livre. Aqui tem sempre, o marco diz que tem mil, quinhentos, é tudo pequenininho assim, não cresce, é dos comuns. Aham. Mas eu, quando eu quero, me sento lá, perco três, quatro. Oh, olha lá mesmo, se não queimou, não faz mais fogo. Porque o meu neto não veio. Tá bom. Vamos. Vamos, vamos. Ah não, eu sou feliz aqui. Meu Deus, não faz mais. E aí também tem a questão da, nessa terra ela é argila, né? Sim, aham. O contato com a argila, ele cura, né? Esse negócio de varizes, tudo. Meu Deus, aham. Essa grama aqui é plantada? É plantada, mas... Que grama que é essa aqui? Ah, é a grama verde e grama missioneira. Ah. Aqui nós também é misto. Foi a senhora, foi vocês que plantaram? Eu. Como é que foi? Me conte. Como que era? Quando a gente fez tudo, lá em cima era um terenão de dez hectares. Era tudo aipim. Quando eu casei, depois, aquele aipim não deu nada, não deu nada. Deu cinco, ah, como é que é? Cinco mil quilos? De cinquenta mil, não deu nada, porque era muito velho. Tá, queimo com meu sogro e meu marido, que ele tem o primeiro ano de casado, planta a grama. Tudo de enxata. Forra e fora aquelas terras. Da onde vocês trouxeram a grama? Porque essa grama é transplantada, né? Sim, mas aquela era tudo grama verde. A missioneira, essa já é verde misturada. Mas aquela era coisa linda, que nem lá, tudo verdinho. Sim. Da missioneira. Daí a gente pegava lá na casa do meu pai, que lá ele era meio fazendeiro. Porque ele tinha bastante terra. Coisa lá, daí a gente trazia e plantava, nem que se... de caroça depois, de zora. Ia plantando, mas era um terenão, era uma fazenda mais linda. Olha, eu gostei muito da sua história, da sua espontaneidade. Ui, tinha muita coisa a contar, mas eu esqueço tudo. Não, a senhora falou em zorra e coisa... A senhora lidava com boicá. A senhora amansou boi também? Aham, meu sogro. O meu sogro era de amansar os boi e aratera tudo com os boi, assim, puxado. Um ia puxando na frente, depois no fim se acostumava e ia guiadinho, que nem cavalo. Aí como eu arei terra quando eu era nova lá no meu pai. Depois que eu vim pra cá também, mas daí eu tinha um marido, o marido não gostava de ir no cabo, ele queria ir na rede, que o cabo de arada é pesado. E eu gostava. Era forte aquele arado. Ah, escredo. Eu jogava aquele arado pra cá e pra lá. Meu, como eu trabalhei. Você arrepende de ter trabalhado? Ah, nunca. Eu não me arrependo. Eu queria ser forte que nem isso nesse tempo. Às vezes o meu filho diz assim, mãe, corre tocar os cavalos. Porque ele amansa os cavalos, né? Ele diz, tu pensa que eu tenho as pernas que nem eu tinha antes? Até choro. E tristeza, porque dois anos pra cá eu fiquei traca. Só que agora é uns três, quatro meses que começou a academia e a dança de clube lá. E depois bastante catequese, 32 anos da catequese primeira. Daí voltou da catequese, reviveu, espalheceu. Eu já tô boa. Tô me ajudando porque a minha mãe vem no meu aniversário amanhã, né? Ah, você vai fazer aniversário amanhã. Parabéns! Deixa eu dar uma parabéns aqui. Obrigada. Eu me desejo mais dez anos de vida. Não, mais trinta. E daí então eu digo tanta coisa, tanta coisa que eu já fiz e quero ficar forte amanhã porque segunda-feira daí eu vou começar a fazer, eu vou botar imprante nos dentes, né? Ah, vai fazer um deito bonito. E daí vai ter uma cirurgia, né? É, são muitos, já faz dez anos, tá muito amarelo, não quero branquear mais. E a do lado de baixo nunca firma. Se eu como uma coisa dura, logo já fica ruim, né? Aham, e daí então eu vou botar, o Marcos diz pra que a mãe agora nessa idade sofrer, sofrer, o meu tio lá de Salete com oitenta anos tá botando. Sim. Viu? Tem fé que vai viver noventa, né? Claro, claro. E vou, e quero tá forte pra isso. Então vou. Viu? Me conte uma coisa. Qual é um recado que a senhora deixa assim? Peça o pessoal que tem sessenta, cinquenta, que tão meio desanimado da vida. Meu, e como tem? Tem, tem. Até pro seu marido, né, que era meio desacorçadão, né? Aham, por onde não? Será que dá pra sessenta? Tanto faz. O meu sapato é bom. Ó, meu sapato é pra barro mesmo. Meu Deus, eu sempre digo, por que que o pessoal se desanima, gente que tem tudo? Eu fui uma mulher pobre, mas tô rica por causa que eu tô aqui. Sim. Meu irmão mais velho, dois, três anos mais velho, ele tinha de tudo. Ele disse que ele ia comprar gado lá em Itaió, ele só bateu no... Comeu de meio dia, disse assim, pra mulher de Luana, eu vou dormir um pouquinho até que o gênero vem. Mas dois metros pra lá ele caiu e infartou com sessenta e poucos anos. Sessenta e nove, eu tenho setenta, né? Aham. Ai, vou fazer setenta e um já. Ah, vai fazer setenta e um amanhã. Eu não queria dizer, mas é setenta e um. Tá. E daí, então, eu sou feliz porque ele tinha tudo e deixou tudo, né? É. Então, tem que agradecer o dão da vida, né? Como era a pergunta que eu disse? A pergunta é o seguinte, qual é o... O que a senhora diz pro pessoal de cinquenta, sessenta que tá desanimado? Não, eles têm que se ter força, animar, acreditar em Deus, que nós temos aqui só por causa de Deus, nosso Pai, Divino Pai Eterno lá. E por que que desanimo? Não saio uma hora. Eu fui convidar o pessoal que o dão Onéstimo veio ontem ali. Que a gente tem que pensar um pouquinho pra Jesus. Ah. E que se levanta e que se anima, que eu também, a vez, estou meio desanimada, mas eu tenho a força do Deus e me animo e quero viver feliz mais uns anos. Tá bom. Tá bom. Vamos, vamos... Vamos, com o Marco agora. Vamos mostrar aqui o galpão. Esse galpão aqui foi feito bastante tempo, doutor... Quanto, Marco? Vinte anos? Ó, aqui tem um galpão aqui, pessoal, ó. Ele era um esponjador de milho, o tempo que nós colhíamos 200 sacos de milho. Esse aqui é o filho que é vizinho aqui, mora aqui em cima. Cem metros da casa da mãe? Nem dá, né? Cinquenta metros. Bom dia. Muito prazer, viu, seu Marcos? Prazer, meu. O senhor é que nem o Mano Lima, tá domando aí. É, domando. Essa aqui tá a segunda montada hoje. Ainda bolhou de costa aí, ó. Caiu por cima de mim ali. Não, não tô tremendo. Deu tudo certo. Pois é, daí o senhor mexeu comigo. Diz, bá, tu tinha que ter chegado antes. Deixa eu pegar uma luz melhor aqui. Pra ver o tombo? Pra ver o tombo. Não, mas eu não quero ver tombo, não. Mas graças a Deus não deu nada. Deu nada. O Zé Itamancinho, né? É uma égua? É uma égua. Criula. Já foi marcada. A pelagem agora já cresceu. Mas se... O senhor é domador há quanto tempo, seu Marcos? Ah, assim, eu não domo pra gente importante e coisa, mas eu já domei vários cavalos, sim. Desde os 12 anos que eu domo o cavalo. Daí, hoje é a doma irracional, né? Essa aqui eu peguei, botei o cabresto nela, só na mão dentro do galpão. E fui ajeitando, montei, ela não pulou. Hoje que ela se jogou de costa ali, por dor na boca. Mas antigamente nós usávamos isso aqui. Botava isso aqui no cavalo chucro. Dava o bicho pra botar na cabeça dele. E daí botava num tronco bom aí, no árvore. E chegava com guarda-chuva e plástico e coisa. O bicho se jogava e puxava. Se arrebentava de tanto fazer força ali. Eles avançavam na judiação, né? Hoje não. Hoje é tudo assim, doma irracional. Ô pessoal, só deixa eu fazer um comentário aqui, olha só. Eu tô... Olha só. Meu pé tá um metro. Não, menos, né? Menos. Meu pé tá menos de um metro do pé do cavalo, entendeu? Então, isso é uma coisa que antigamente era impossível. Impossível. Com duas montadas, eu tava tão perto do pé aqui, ó. Tô tão perto e passar a mão aqui, ó. Olha só. Vai devagar mais. Ela fica aqui, ó. E ela é pouco tempo de... E daí assim, ó. Tem na internet, o cara dá uma olhada na internet. Esse buçal aqui é o que fiz. Você fez pela internet, no caso. Com cinco metros de corda, eu só assisti um pouco ali, fui e fiz esse. Daí por esse aqui, já fiz um com o meu amigo, que eu tomei uma ego pra ele esses dias, entreguei sábado passado. Daí peguei, comprei a corda a semana, fiz um. Tá o outro guardado lá em cima, fiz um pra ele, um pra mim. Tô a mãe de prosa, né? Não, eu queria não parar. Eu tenho que ir lá pra... Ah, tá. Eu só quero pedir uma coisa pra você. E tu fala tudo que eu esqueci. Olha, que nós pôríamos... Nós pôríamos 200 sacos de milho o tempo que mais era rico. Viu? Eu só quero que a senhora deixe uma mensagem pras pessoas que estão assistindo nós. Um conselho pra pessoa que quer ser perseverante igual a senhora. Que daí depois eu vou lá filmar um pouquinho dessa polenta no final. Sim. Assim, não tenho estudo, só que eu digo assim, sempre a gente tem que ser animado pra frente. Nunca ser desanimado. E a gente levanta da cama desanimado. Eu mesmo, que eu já olho, eu nunca tomei remédio de depressão, como toda a minha família toma. Mas eu me ajudo, eu digo, não, eu saio trabalhar, eu vou pra cá, vou pra lá e tô feliz. E o povo, que essa comunidade abençoada, que eu amo tanto, mesmo que tenha muitos que não tem fé, que talvez fica um ano sem ir na igreja, mas eu fico rezando, agradecendo a Deus, pedindo, uma hora ou outra desaparece. Seja abençoado por Deus, né? E que seja tudo perseverante e pra frente. Tá bom. Muito obrigado. Um abraço. Eu vou lá filmar a polenta daqui a pouquinho. Eu vou fazer daqui a pouco. Obrigado mesmo. Valeu. Tá, pode continuar. Oi, eu acho que era bom nós ir aqui fora, até pra nós pegar uma luz melhor, tá? Vamos aqui? Vamos. Vamos virando aqui, pessoal. Olha que bonito que é aqui. Então o senhor mora aqui em cima? É, eu moro ali. O senhor mora ali, a mãe mora ali, ó, cem metros, ó, bem pertinho. Meu avô morava lá naquele pé de pera. Ah, lá nas pera, ó. O avô paterno, né, que as peras lá, com certeza foi ele que plantou, né? Daí quando eu tava com cinco anos de idade, foi vindo pra essa casa de madeira aqui, essa meia água que eles dizem, o chalé foi feito depois já, quando eu já era... Quantos anos tá? Eu? É. Vou fazer 47 agora, dia 12 de junho. Tá novão, né? Novo, é. Casado? Casado. Fui casado há 18 anos, se separei. Tenho um filho com 18 anos, tá vindo hoje, que daí ele tá pra fazer a vida melhor na cidade, ele tá vindo lá de Bonlears pra Saras, mora lá, daqui a pouco tá chegando aí. Daí fiquei solteiro um ano, dois ali, daí arrumei uma outra esposa pela internet. Ah, sério? É que assim, ó, a gente é muito da comunidade, né? Daí sou da diretoria da igreja aqui, e faço trilha, ando a cavalo, eu... Trilha de moto. É, eu não tenho dinheiro, mas o dinheiro que eu tenho eu invisto e me divirto, porque o cara não sabe o dia de manhã, né? Daí eu tava organizando as trilhas aqui, eu tinha uma RMX da Suzuki, especial dois tempos, é um canhão aqui lá. E eu ia pela estrada geral aqui, cara, do nada, só senti tremer assim, aquilo eu fui, quando aqui na casa da mãe assim, eu batia no chão e ia no ar, assim, esse lado aqui não esfolou nada, esse aqui, daí esfolou aqui, 10 pontos no joelho. Eu fiquei 10 pontos no joelho, na internet ali, conheci uma amiga da minha esposa pela internet, e daí conversando ali e tal. Ela disse, oh, eu tenho uma amiga minha, acabou o casamento dela, ah, passo contato ali. Fomos conversando e coisa, ela era de Mafra, daí um dia era pra mim. Daí eu peguei, fui na 116 ali, que daí o ônibus não desce pra baixo, busquei ela ali, veio, passeou, gostou, ficou 3 dias aqui, foi, daí ela vinha uns 15 dias ficava e coisa, que daí ela tava no seguro-desemprego também, que ela tinha se machucado, virado uma... E aí deu certo, hoje temos 7 anos, daí ela é diarista, hoje não era dia dela trabalhar, mas como uma família ali vai receber visita e são um casal de idoso, daí ela foi lá fazer uns serviçinhos até meio dia. Beleza. O que o senhor sente de viver aqui? A melhor coisa que tem pra mim é o interior. Na cidade tem meus primos aí, que nem é a cidade da Roducampo, é um município pequenininho, é a cidade, porque tem de tudo, né? Mas assim, não vou visitar eles lá, mas agora se você me convidar pra ir aqui, pros matos é na hora. Tem uma picada aqui, que um dia dava de limpar e você vinha filmar, nós também. Eu digo piazada porque eles criamos tudo junto, mas são tudo pais de família e coisa. Agora acabou o fumo, eles estão sem serviço, com certeza é o mês que vem, nós vamos subir, nós vamos lá na linha do trem, cada um vai com a mochila, leva uma bebida, uma carne, um pão, daí chega lá, repara tudo junto, nós temos lona lá que dá de fazer barraco pra uns 30 pessoas, cada um vai e leva um tanto. Ele faz um fogo grande, leva um foquinho com a bateria de moto, tem luz, tudo lá. Se divertimos, vimos o trem passar e o outro dia descemos. Daí, pra ir acampar e nos mata assim, é show de bola. E aqui, viver aqui nesse paraíso, todo mundo vai pra cidade. Eu disse assim, que tem umas famílias aqui que são bem antigas, não vão sair. Eu disse, vai ficar eu e eles no resto da vida, se viver bastante tempo. Essa doma racional, isso é muito legal, né? Isso é bom porque não dá estresse com o animal. No judia, né? Vê que assim, antigamente, quando você ia andar no meio de carro, assim, com um animal desse aqui, já pode pegar aqui, ela já vai dar mão. Olha só, gente, com dois dias isso. Dá uma firmadinha lá, o Rodrigo, o vizinho lá, é ferradão. Essa semana... Esse é o nosso guia hoje, aí, o Rodrigo. Já combinei com ele, essa semana vamos ferrar. Eu também ferro, só que daí eu tenho muito problema de coluna, sendo trabalhado, apesar de fazer muita força, né? Daí o cavalo usa fazer bastante força ali, ele se apoia na gente, coisa. Então, eu sempre pago o Rodrigo ali, ele faz preço camaradas, é um amigão aí. Tá bom. Essa semana vamos meter o ferro, que daí não machuca ela, né? Pode andar de boa na estrada. Antigamente andava sem ferro, sem nada, o bicho anda mancando direto daí, né? Gostei de prozear com o senhor, viu? Não precisa perguntar, o senhor... Não, nós convencemos, assim, eu tava dizendo pro Rodrigo. Isso, se fosse pra passar um dia inteiro, contar do tempo que a mãe pegou ali, derrubar cepa, machado, do tempo do meu nono, que era doente também, né? Não era, era sogro só, mas era doente que nem o meu pai. Ah, tá. Não importa a barbaridade que nós fazia? E daí? E daí, assim, ó, eu digo assim, ó, pra que o cara tá se estressando, outros ficam só aí atrás do dinheiro e coisa, nós estamos só emprestados aqui, ninguém sabe o dia de amanhã, então tem que aproveitar a vida, né? Porque o tanto que a minha mãe sofreu e não aproveitou nada, foi sair do município e coisa, passear, agora depois de idosa já. Antes era só serviço. Antes era só serviço. O meu pai sempre doente, a gente jovem ali tinha que fazer serviço de adulto pra ajudar ela. E era só eu e mais uma irmã, né? Minha irmã é cinco anos mais nova que eu. Graças a Deus o meu tio levou ela cedo lá pra casa dele pra estudar e não ver o sofrimento do meu pai. E daí, com 12, 13 anos, ela já foi babá e começou a trabalhar lá pra não ficar vendo o sofrimento que... Não foi fácil lutar com o meu pai. Muito obrigado. Fica com Deus, um abraço. Eu vou lá filmar a polenta. Beleza. Um abração. Olha, pessoal, que lugar bonito que é aqui. Meu Deus do céu. Que show, hein? Tô chegando aqui, ó, na casa agora. Pra filmar um pouco da polenta aqui. Gostei muito dessa casa. Achei uma casa muito linda. Ali do lado, ó, pessoal. Do lado ali tem uma lavourinha, ó. Dona Terezinha. Dá licença, quero mostrar a polenta. Olha só. A senhora tem arruda aqui. Tem arruda. Eu adoro arruda. Posso pegar um galinha? Claro. Eu gosto de cheiro. Vamos por aqui. Ah, não. Muito gostoso. Eu tenho arruda, eu cuido do meu quintal. Flora, eu tenho pouca, mas é que eu gosto de muita verdura, né? Pois é, eu vi um pé... Eu dou pra vaca. Eu dou, eu planto chuchu, planto couve. Couve, faz vaca. Esse aqui é um pé do quê? Achei tão bonito isso aqui. É uma flor que eu peguei o ano passado. O ano passado... A senhora não sabe o nome? Não. Pé lá. Pessoal do canal, deixa um comentário pra nós o nome dessa flor. Que flor mais linda, hein? Ai, mas é quando era o outro... Porque esse ano deu muita diada. Moreu até a cepa veio de novo. E olha, o ano passado, quando o neto veio, não sei que tempo era, era até lá, até demais. Ele disse, ó, a avó virou em flor agora. Disse, ó, onde tem flor, tem amor. É verdade. Onde tem flor, tem amor. Não adianta. É uma grande verdade, né? É uma grande verdade, porque a gente tem amor, ó, nas coisas. Então, onde tem flor, tem amor, viu, menino? E tem capricho, né? Olha só. Eu queria que você ia mostrar essa polenta. Eu vou mostrar a polenta. Não, eu não comecei ainda. Ah, não começou? Não, porque eu pensei que era onze. Ah, tá, não. É muito cedo, né? Mas entra. Tá, com licença. Só vou mostrar aqui. É pobre, mas é que... Ah, capaz. Tudo. Ah, aqui tem queijo pra comer com polenta. Olha só. A senhora é italiana, né? Sim, pura italiana. O que é um italiano puro? É que o pai e a mãe são todos da mesma... São... Os aboros lá do meu pai e da minha mãe vieram lá da Itália. São todos italianos... Assim, não é assim. Tem uns que são misturados. Tem um em casa com brasileiro, italiano ou alemão. Daí não são. São só italianos... A senhora é pura. O seu filho é puro? Não, por causa que do lado dos velhos tem raça de alemão. Alemão, de galinha, de guia, de bastante coisa. Três. Entendi. Que era italiana o pai dele. Era a Beli, o avô dele, né? Aham. Tá. E o mais sempre que ali é a mesma. A senhora tem... Deixa eu mostrar o fogo. Ah, olha o fogão mesmo. Só mostrar o fogão. Ali. Isso. Vou fazer a polenta. Lá tem torresmo. Aqui, olha. É a panelada de galinha caipira. Torresmo, olha pessoal. Deixa eu contar isso. Sim. Uma galinha caipira. Ah, uma coisa que as mulheres me perguntaram ontem no canal. Deixa eu fazer uma pergunta. Eu vou buscar só a cor. Ah, você vai buscar a cor. Eu vou só tirar o salinho, né? Olha o pessoal, a cor. Ela vai fazer bem fininho, que ela não gosta frito. Mas se dar o salão também, é salada cru. Salada cru. Aham. Salada cru. Quando ela vem, ela faz bem. Eu vou saudar do meu neto. Quantos netos tem? Eu tenho dois. Dois. Deixa eu fazer uma pergunta pra senhora. O pessoal me perguntou no canal. A senhora tem livro de receita antigo? A senhora usa ou não? Ou é tudo na cabeça? Tudo na cabeça. Nunca tinha que... Todo mundo por aí... Ah, eu só sei fazer bolo. Só se é por receita. Eu não. A minha mãe era muito fazedeira de bolo. Trabalhava nas festas, né? A mãe sempre assim me ensinou de pequena. E daí a gente assim... Até a filha, ó. Quando ela tinha 10 anos, você vai fazer um bolinho. Ah, daí a gente ensinava como é que era. Depois de 10 anos, ela foi trabalhar com meu irmão lá embaixo. Porque a gente era pobre, não tinha ônibus que ia para ir do campo. E ela queria estudar. E ela foi. Eu até choro até hoje que eu fiquei com o homem doente. E a minha menina foi boa. Mas eu era tão forte. Que eu sabia que o meu irmão veio e abraçou ela e disse assim... O que eu dou para a minha filha, eu dou para tu. Isso é um amor eu amo para o meu irmão. Nossa, mãe de Deus. Ele é doido, ele tem 73 anos, ele vai fazer... E ele cuidou da sua filha. E ele cuidou. Ele ensinou. Hoje ela tira carne de galinha. Que eu não sou assim. Ela pega um garfo e uma faca para desossar a carne de galinha, né? Que é ruim tirar com o garfo. Sim, é difícil. Ela tira que ela deixou assim. Mas o meu irmão levava comer fora. Aí em casa tinha que seca a faca e o garfo. Aí ensinou bem. Viu coisa boa, né? Não, não. Coisa boa, olha só. Depois que ela tinha o escultor de ano, eu tirei e ela pariu do campo. Porque daí tinha ônibus, daí ela ia me ajudar. Mas depois a filha do meu irmão mesmo ganhou o neném. Daí ela foi cuidar. Ela tinha um de um ano e dois meses, nasceu outro. Com quatorze anos, aquela menina dava conta de cuidar com as duas crianças. Que linda ela, né? Que linda no tempo não era pra ela, assim... Pra ela descartar. Descartável. Ela botava aqueles varalhos quando chegava lá. Que menina mais caprichosa que ela é. Não, eu... Seus filhos são preciosos, né? Os dois, né? Esse ali é muito bravo pra mim. Ele grita, ele é estúpido. Ele griga, mas me ama. É isso. Mas me ama, mas que ele é um posto explosivo. Tá bom. Ou agradeça a senhora. Ele me ama, né? Sim, sim. Sim, eu creio ficar bonita. Eu quero agradecer a senhora por deixar nós filmar, por a senhora dar essas palavras pra nós. Vai ficar no YouTube aqui salvo. Olha, muito linda a senhora, muito linda a sua vida. Eu acho que a senhora é um exemplo. Muito obrigado, tá? Eu achei, sim, que você é um rapaz pela idade, assim, ser tão jovem. Quarentão, já? Já tenho quarentão? Parece, né? Muito obrigado. Agradeço de coração e desejo pra senhora aí amanhecer o aniversário. Que Deus abençoe, que Deus proteja e que dê muita saúde. Amém. Um abraço. Muito obrigado. Tudo bom. Um abraço pra ti. Tudo bom. Que Deus te proteja, abençoe e devolta e continua assim. Tá bom. Ó, pessoal do canal aí, deixa um like pra nós, compartilha, se inscreva no canal e vem com a gente. Que é aqui, ó. Cheio de vídeo nesse estilo. Um abraço. Fique com Deus e até a próxima. Tchau, um abraço pra senhora. Fique com Deus. Tchau, tchau. Tudo bem bom. Tchau, tchau. Valeu. Ô, pessoal, um link aí pra você, ó, do outro vídeo nosso da roça, ó. Você clica aí e vai assistir. Um abraço, fique com Deus e até a próxima. Meu que lindo ali, né? Mas a senhora vai ver que vídeo que ficou esse.